E a nossa aula de hoje é quem? Máximo divisor comum. Quem nunca viu a famosa sigla M, D, C? M de máximo, D de divisor e C de comum. Mas para você compreender bem esse conteúdo, você precisa ter vocabulário. Por isso, se você passear aqui pelo meu canal, você vai entender o porquê que eu insisto tanto no hábito de leitura. Você vai encontrar vários vídeos dando dicas de livros, de metodologias para que seu filho crie o hábito de leitura. Pois não existe a matemática sem um português adequado. M é de máximo. O que significa máximo? Máximo é um maior. O que significa D? Divisor. Divisor é aquele que divide. Aliás, gravei um super vídeo falando como realizar o processo de divisão na matemática. Aquela continha de divisão simples. E lá eu coloquei todos os termos matemáticos referentes à divisão. O que é divisor, o que é dividendo, o que é quociente. Se você tem dificuldade com isso, clica aqui nesse card, corre lá, tire suas dúvidas e volta pra cá. E o que significa comum? Comum é algo que você tem em conjunto com outra pessoa. Por exemplo, eu tenho uma casa em comum com o meu marido. Nós utilizamos a mesma casa. Eu tenho um carro em comum. Um exemplo básico assim. É aquilo que você tem em comum com outra pessoa. E vamos a um exemplo básico. Então, qual seria, por exemplo, o máximo divisor comum de 40 e 60, por exemplo. Número 40 e 60, certo? Como a gente faz para encontrar esse máximo divisor comum desses dois números juntos? Mas para isso, você verifique aí se você já é inscrito no meu canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo. Então, acione o sininho para que você receba todos os vídeos em primeira mão. Você também me encontra nas redes sociais e pode acessar o meu site. Lá no meu site, você encontra inúmeros materiais para se divertir com a sua criança e também para tirar suas dúvidas matemáticas, enfim, várias dicas de maternidade, entre muitas outras coisas. E para realizarmos o processo de resolução desse exercício, nós vamos, então, organizar a estrutura dele. Colocamos o 40. Alguns separam esses números com traço. Outros separam com vírgula. Por isso, você deve ter muita atenção. Não é 40 menos 60. É 40 traço 60. E algumas pessoas separam com a vírgula. Mas também precisa ter atenção. Não é 40,60. É 40 e 60. Nessa situação, a vírgula e o traço têm o significado de E. O primeiro passo para começar a resolução desse exercício, você precisa compreender o que são números primos. Se você ainda não sabe o que é número primo, gravei um vídeo dando detalhes, tintim por tintim, do que significa um número primo. Clica aqui nesse card que eu vou deixar para vocês. Tire suas dúvidas. Corre aqui de novo para a gente dar continuidade na aula. Porque você não consegue evoluir na matemática se ficar com dúvidas nos conteúdos anteriores. E para iniciarmos a resolução desse exercício, nós iremos trabalhar com o menor número primo, o número 2. E vamos analisar aqui. 40 é divisível por 2? 60 é divisível por 2? Opa! E aí entra o quê? Os critérios de divisibilidade. Foi por isso que eu gravei uma série de vídeos da matemática básica da básica, para que você destrave a matemática definitivamente. Ou seja, para que você entenda bem esse conteúdo, você precisa dos conteúdos anteriores. Então, clica aqui nesse card que eu gravei detalhes por detalhes dos critérios de divisibilidade por 2, para que você compreenda o que eu realmente estou fazendo aqui. Sim, 40 é divisível por 2. 40 divididos por 2 é 20. 60, sim, é divisível por 2. 60 divididos por 2 é 30. Aqui, você já começa a fazer a observação. O 2 dividiu os dois números que estão em questão? Sim, então, já faça uma anotação nele. Vamos observar aqui. Ah, eu vou fazer um círculo, você pode fazer um traço, deixa ele demarcado. Porque o 2, ele é um dos divisores, tanto de 40 quanto de 60 ao mesmo tempo. Ele é comum nesse processo. E agora, eu posso continuar dividindo por 2? Claro! Tanto 20 quanto 30 são divisíveis por 2. 20 divididos por 2, 10. 30 divididos por 2, 15. Opa! Mais uma vez, eu tenho um divisor em comum dos dois elementos em questão. Também vou marcar, vou circular e deixar destacado aqui. Logo, continuo aqui. Eu posso continuar dividindo pelo menor número primo, que é o 2? Sim! Ainda tem um número do lado esquerdo, que pode ser divisível por 2, que é o 10. 10 divididos por 2, 5. 15 dá para dividir por 2? Não dá. Quando não dá, a gente apenas repete. E agora, eu posso continuar dividindo por 2? Hum, pelos critérios de divisibilidade que você viu aqui, não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3? Se você clicou no card, você vai descobrir que sim, dá para dividir por 3. Então, eu coloco aqui, 5. Não dá para dividir por 3, eu repito, certo? 15 divididos por 3, 5. E agora, o 3, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Não! Esse 2 aqui, dividiu os dois números ao mesmo tempo? Não! Foi por isso que eu não os destaquei, ok? E agora, eu posso continuar dividindo por 3? Também não posso. Mas, qual é o próximo número primo? O número 5. Então, eu vou dividir por 5. Dá para dividir por 5? Sim! 5 divididos por 5 dá 1. 5 divididos por 5 dá 1. Pronto! Acabou aqui. Você não consegue mais realizar a decomposição dos números. Então, nós vamos analisar. Olha! O 5 é um número divisor em comum, porque ele dividiu os dois números em questão. Logo, vou destacar aqui que o 5 também é. Agora, vem a próxima análise. Qual é a próxima análise? É pegar todos os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo e multiplicar eles entre si. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O máximo divisor comum que existe entre o 40 e o 60 é exatamente quem? O 20. Se você realizar uma divisão desses dois elementos, o maior número que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o 20. E tem lógica, por quê? 20 é metade do 40. Se você passar da metade, se você não sabe disso, não entende os critérios de divisibilidade, gravei um vídeo explicando direitinho para vocês quem são os divisores, como a gente descobre os divisores de um número. Clica nesse card e vai lá que você vai entender bem o que eu estou falando para você agora. Então, o 20 é o máximo divisor comum entre esses dois números. E aí, a matemática é ou não é muito fácil, galera? Sim, a matemática é muito fácil. Se você ficou com dúvida, digite aqui agora mesmo nos comentários para que eu possa te ajudar. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas. Se esse vídeo te ajudou, faça com que ele ajude mais pessoas. Se você não gostou, comente também para que eu possa agregar ainda mais esse canal para ajudar você a ajudar a sua criança ou a você evoluir na vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.